Aquiles Batista da Cruz, de 35 anos, foi flagrado aos arredores do presídio de Jataí. Com ele havia uma sacola com porções de maconha e bebidas alcoólicas. Policiais penais se aproximaram e tentaram uma abordagem, mas o homem desobedeceu e tentou atacar os policiais. Um servidor lá da unidade, ele fazia a ronda no perímetro externo ali da unidade, o que é um comportamento previsto, padrão lá da unidade. E durante essa ronda, ele avistou o indivíduo com a sacola contendo alguns objetos e deu sinal de alerta para que ele levantasse as mãos para o alto. Porém, ele sacou uma faca, uma arma branca e teria ido na direção desse agente prisional. Ele então, atuando ali a princípio, em situação de legítima defesa, efetuou um disparo contra esse rapaz e ele acabou vindo à obra. O socorro médico chegou a ser solicitado pelos policiais penais, mas Aquiles não resistiu e morreu no local. Após o ocorrido, o policial penal envolvido na situação se apresentou espontaneamente aqui, na Delegacia de Polícia Civil de Jatair. Ao que tudo indica, a ação foi em legítima defesa, obviamente, até por se tratar, como eu disse, de uma área de segurança, de uma unidade prisional, uma área de segurança. E essa pessoa estava em um local que não é de circulação comum de pessoas. Além disso, o que constatamos, que o agente, a princípio, efetou um único disparo, ou seja, ele usou moderadamente os meios, os recursos que ele tinha ali para cessar aquela agressão iminente ali. Foi trazida aqui a unidade, a delegacia, em apresentação espontânea. Na delegacia também foi constatado que Aquiles já possuía uma extensa ficha criminal. Ele já havia sido preso por tráfico, associação para o tráfico, também por posse de droga, por ameaça. Então, ele já tinha, sim, algumas passagens policiais. A Polícia Civil instaurou um inquérito para a investigação do caso. A apuração será feita aqui pelo GIH. Nós temos 30 dias para concluir essa investigação. E, enquanto isso, o agente, ele continua trabalhando normalmente, em liberdade, não tem nenhum risco, a priori, de sofrer nenhum tipo de sanção da sua restrição da liberdade. Mas, somente a investigação é que vai nos levar a concluir o que, de fato, ocorreu. Mas, já adiantando, é o que tudo indica, a GIH agiu em situação de legítima defesa.